Oi gente, então, hoje eu tô aqui com a minha irmã Pra abrir novos gongos Ah, são dez, né? Essa é a nossa coleção Os gongos da Clara, tá? Não são os comprados E o meu irmão vai abrir dois Então, mas é que eu tô ansiosa Eu vou começar Cada um que abrir, mostra pra cá Tá Não sei onde que eu Me ajuda Eu acho que vai ter bastante Michael Voskis Olaf Nossa, tá repetindo Eu tenho dois Mostra Você Quem é? O carrinho A gente, tudo que não tem repetido A gente tá ganhando Aqui, o carrinho E a figurinha é do Michael Voskis Deixa eu ver Michael Voskis, ó Quem que é? Do Frens Mears É, do Frens Mears Tem gente Do Frens Mears Do Frens Mears Será que eu cortei a figurinha? Não É, do Frens Mears Não É um sapinho Não sei É o Mike Tá, tá Pro mesmo Michael Voskis O Pato Donald Sapinho Outro Michael Voskis Pode abrir Jun E a figurinha do carinha dos Muppets Que eu não sei o nome Tá escrito aqui Kermit, Kermit 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 Olaf 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 E a figurinha do Kermit Agora sou eu Kermit Você tava me repetindo Mostra pro câmera Kermit Ai, não vou Rato Donald Não vou olhar Vou abrir mais um E a figurinha da Evil Queen Deixa eu ver Ah Rainha Mata Deixa eu ver Olaf Olaf O Juscelero Olaf Olaf Vai, Fábio Abriu o seu último Abriu o meu último Olha, a gente tem quatro Olaf E quatro E quatro Kermits Não acredito Vai, Fábio Vou abrir você pra mim Pode abrir você Não quero que você abri pra mim Minha Quer dizer Gatinha marrinha Gatinha marrinha A figurinha é Da gatinha marrinha Então vai Da gatinha marrinha Pode ser É um card Outro card Mais uma chance, hein, Fábio Vai Vai, vai Vai logo É verde Eu falei que eu tinha três Michael Voskis Eu sou vidente Ou seja Nenhum novo Nenhum Agora nós temos quatro Olaf Quatro Michael Voskis Três Pato Donalds E cinco Kermits E dois desse carrinho E quem quiser trocar algum, alguma coisa Deixa um comentário aqui embaixo Que a gente conversa E se der a gente troca Tchau Eu quero um Kermit E o Michael Voskis Toma quatro Obrigado E toma três do Michael Voskis Toma tudo Toma tudo Tchau Se der a gente não like Tchau, tchau